Eu sou Benedita Gonçalves Pereira, eu sou de Itararé e Tapetininga, eu atualmente eu pinto, eu bordo, eu costuro, eu sou missionária, faço visitas e sou mãe, vó e bisavó nas horas vagas. Só não aprendi tocar violão. A gente amolava muito a mamãe, a mamãe lavando roupa, cozinhando, passando roupa, cuidando dos filhinhos e das coisas do papai. Mãe, como eu nasci? Mãe, como eu nasci? Eu queria que ela dissesse de onde a gente nascia, como a gente aparecia, como hoje as crianças têm curiosidade. A mamãe e os meus irmãos não tinham coragem de fazer essa pergunta para a mamãe, e eu já tinha. Mamãe, como que eu nasci? De onde que eu saí? Como é que eu vim? Não, você veio pela enxurrada. Uma chuva forte caiu, a enxurrada veio, 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 e eu peguei você da enxurrada. Eu digo, nossa, que maravilha, então eu sou filho da chuva. Então, cada chuva que tinha, eu ia ver a minha vida começando ali na enxurrada. E vai a chuva passando e eu assistindo. Foi muito gostoso isso. E vai a chuva.